O homem que toca um teclado diferente, Danilo Mendes Viana! Aí Danilo, você é um cara pra normal, bicho, porque normalmente em teclado os caras são todos meio estranhos. É, às vezes é só impressão mesmo, assim. É, porque normalmente a gente fica mal impressionado com o que a gente convive aqui. Agora, você, há quanto tempo você tá mexendo com teclado? Bom, desde criança, assim. Comecei a partir dos oito anos e a partir dos onze anos ali que eu treino direto. Tô praticamente assim, de lá até aqui, nenhum dia sem treinar. Mas aqui, por exemplo, do jeito que montaram, você vai ficar de costas pro público, é isso? Não, não, vou tocar de frente aqui. Ô, louco! E assim é difícil tocar ou, Cachote? É difícil porque é por causa da técnica, né? Ele inverte a mão. Você tem que apoiar. Você inverte, ele inverte a mão. Você inverte outras coisas ou não? Não, não, não. Você só se diverte. Muito bem. Agora, por que que é bem difícil? Porque tá inclinado? Exatamente. Você não usa a técnica aqui. Assim, ó. Ele tá usando aqui. Ah, legal. Isso aqui é bom pra... Mas é pra mostrar, porque eu já vi ele tocando já. Mas ele tá bem preparado fisicamente, porque o cara pode sair daqui todo torto. Ele é novinho. Então, Fausto, é questão da parte do visual, porque o teclado quando fica no plano, às vezes até esconde as mãos ali. E aqui dá pro pessoal ver, né? Quem sabe mesmo? Então vamos ver. Olha aí, às 7h51, Credicar anuncia, é hora do Danilo Mendes Viana mostrar o jeito de tocar diferente o teclado. E ele vai se virar nos 30. E aí E aí E aí E aí Opiniões insuspeitas Nil Bernardes Você que entende muito de teclado Eu entendo de teclado e de tecladista Porque tenho dois grandes amigos A técnica dele é apuradíssima Meus parabéns, realmente É muito difícil já tocar O teclado normal Imagina o teclado inclinado Gabriel, você que é o rei da bacharia Quem que você achou? Dá o microfone pra ele, Topogidio Quem é o Ricardo? Agora ninguém aguenta Todo mundo um dia tem o Pipoca Que merece, você lembra do Pipoca? É verdade, é isso, olha aí Que fera, meu Faz mais um trechinho, já valeu a nota, já foi dada Outra Hoje é dia O Brasil vai saber Com esse tema Ayrton Senna faria 50 anos E o Instituto Ayrton Senna Que já cuidou de mais de 12 milhões de crianças Vai lançar o maior cartão de aniversário do mundo Você vai ver daqui a pouco Bem lembrada a dica do Danilo Homenageando Ayrton Senna da Silva O maior herói brasileiro Faria hoje 50 anos Aí garoto Obrigado Danilo Parabéns